Pai, Senhor Jesus, meu nome é Ismael Oliveira, sou professor de Teologia e estamos aqui, gente, para contar mais uma história sobre o movimento Pentecostal. Estamos aqui na casa Bonnie Braille House, um lugar onde Seymour, com o seu grupo, ele montou um grupo de estudo para estudar um pouco sobre a Palavra de Deus, pois ele havia sido expulso de uma comunidade holiness, onde ele passou a pregar sobre línguas estranhas, glossolalia, com base em Atos 2, e ele foi expulso daquela comunidade por divergência doutrinária e, a partir daí, ele veio para cá, na Bonnie Braille, na casa do Richard e Ruth Asbury e aqui passou a estudar a Palavra de Deus, a orar, a louvar a Deus e, durante esse estudo, uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, evidenciada em línguas estranhas. E o que mais chocou o povo, o que mais chocou a imprensa, inclusive, um repórter foi lá e publicou em um dos jornais aqui dos Estados Unidos, essa informação de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Mas o que mais chamou a atenção foi que esta primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no movimento pentecostal clássico era negra e estávamos vivendo um período de segregação racial aqui nos Estados Unidos, onde o negro não poderia conviver com os brancos e isso chocou a imprensa daqui dos Estados Unidos. E aí, gente, esse movimento ganhou uma proporção, uma dimensão tão grande, vários adeptos vieram aqui assistir esse movimento e aí teve que alugar um galpão lá na Rua Azusa, onde teremos a oportunidade de conhecer. E lá, gente, eles montaram um galpão, um armazém, um lugar simples, até insalubre, mas ali foi onde o movimento também ganhou uma dimensão mais ampla, se tornando um dos maiores movimentos pentecostal do Brasil e do mundo. Alguns especialistas, eles dizem que o século 20 foi o século do movimento pentecostal e até hoje este movimento traz um impacto forte e muito poderoso nas nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, comente e é isso aí, gente. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.